Oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E vamos dar início aqui a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou estar fazendo uma sopa aqui na panela de barro, no fogão a lenha. Uma sopinha de carne, feijão preto e legumes. Então, vou começar aqui. Já coloquei água, né? E vou botar a panela para esquentar. Já com o óleo. O óleo já está esquentando. Vou colocar a carne. Deixar essa carne ficar. Quando ela fritar bem aqui, é que eu vou colocar o restante dos ingredientes. Agora eu vou colocar só o sal e o alho. Enquanto ele é bem fritinho aqui, é que eu vou colocar o resto das coisas. O alho. Não vou colocar muito alho. Só uma quantidade boa para dar um sabor, né gente? O sal. Coloquei pouco sal, mas como tem o feijão também, né? E aí o feijão já está cozinhado. Então, não posso abusar do sal, né? Depois eu vejo como é que vai ficar. Vou deixar fritando aqui. E vou descascar a cenoura e a batatinha e cortar. Olha gente, aqui já está a noite, tá vendo? Não está bem a noite, né? Está escurecendo já. Como é no sítio, aí escurece mais rápido, né? Olha, o sol. Lá no fundo, ó. Tá vendo? Já está se pondo. E é isso, gente. Vou começar aqui, cortar. Descascar a cenoura, a batata e cortar. Me acompanha aí, tá bom? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tomate, pimentão, pimenta de cheiro Olha Gente, e foca nessa cor, né? A imagem já tá muito boa porque é à noite, né? Como vocês podem ver que já tá à noite já Eu gosto demais dessa cor do açafrão com colorau Essa cor E sem contar, né, gente, que o açafrão é muito bom pra saúde Não é? E aqui, gente, olha Como é que tá Já à noitinha, já Por isso que a imagem tá assim, né? Mas vocês relevem aí, tá bom? Quem tiver gostando do vídeo Já vai deixando o like, né? Compartilha aí com os amigos Olha, gente, já coloquei a cenoura E a batatinha Agora eu vou mexer aqui E em seguida eu vou colocar água, tá? Gente Os legumes e a carne já cozinharam E agora eu vou colocar o macarrão Depois é que eu coloco Quando o macarrão estiver cozinhado É que eu coloco o O feijão Eu vou passar ele no liquidificador Vai ficar só o creme E vou tá colocando aqui na sopa Gente, eu vou colocar agora O girimum Abóbora, né? Não sei como vocês conhecem aí Aqui é a girimum Então eu vou colocar Já tava até esquecida Colocar agora Porque já tava cozinhado Tá? Por isso que eu só vou colocar agora E em seguida Eu venho com o feijão Olha só O feijão como fica Depois de Passado no liquidificador, né? Fica só esse creme aqui E Vou mexer agora Vou mexer Esperar pegar Criar a consistência que eu quero, né? Pra poder tirar E experimentar, né gente? Se ficou realmente gostosa, né? E pronto, gente? A sopa já está pronta Já até coloquei aqui no prato Já experimentei também, gente Tá uma delícia Sopa de feijão preto Sopa de feijão preto, gente É uma delícia Se vocês não fizeram ainda Façam Que vocês vão gostar, tá bom? Então, gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau